Fala rapaziada ligada no Mais MMA, Valmir por aqui trazendo mais uma notícia pra vocês, dessa vez pra falar de Anderson Silva, mas antes não esquece de deixar aquele like ali, ativar o sininho para receber as notificações, vídeos todo dia no canal e claro aproveita e se inscreve. Vamos à notícia então, Anderson Silva aos 45 anos de idade está de volta ao octógono, ele está com luta marcada contra Uriahol, o homem ambulância, os dois se enfrentam no kart do UFC Fight Night Halloween, intitulado aí UFC Dia das Bruxas, no dia 31 de outubro, ainda sem local definido, lembrando que o Anderson lutou pela última vez no UFC 237 em maio do ano passado, acabou sofrendo um nocaute técnico quando tomou um chute ali no lado de dentro da coxa, um chute de direita do Jared Cannonier, sentiu o joelho, acredita-se que o Anderson já tinha uma lesão naquela região ali, acabou sendo nocauteado, foi derrotado por nocaute técnico, e já o Uriahol vem de duas vitórias na organização, a última delas foi contra o brasileiro Cara de Sapato, em setembro do ano passado, por decisão dividida, ele frustrou o jiu-jitsu do nosso campeão mundial e acabou levando na decisão dividida, depois disso o Uriahol deveria enfrentar o Ronaldo Jacaré no UFC 249, agora no recente UFC 249, que aconteceu em maio, mas o Jacaré acabou pegando a Covid-19 e se retirou do card, aí o Uriahol, o UFC estava trabalhando num duelo dele contra o cubano Yoel Romero, e dessa vez o Yoel Romero também precisou se retirar da luta, parece que por lesão, se eu não me engano, se não me falha a memória, então o Uriahol teve duas lutas marcadas e dois retornos frustrantes no ano de 2020, não conseguiu pisar no octógono, mas enfim, agora eles voltam à ativa, enfim, o Uriahol tem uma luta marcada de verdade e contra uma lenda, Anderson Silva, o rei dos pesos médios, considerado por Dana White e por grande maioria dos fãs, pela grande maioria dos fãs, o melhor lutador de MMA de todos os tempos, Dana White já disse que essa é a última luta do Anderson no UFC, mas o time do Anderson desconversou, o próprio Anderson parece que está querendo mais, vamos ver o que acontece aí, noite luta no dia das bruxas, UFC dia das bruxas, tomara que dessa vez o Anderson desencante e não aconteça o que aconteceu nas lutas dele com o Weidman e nessa com o Cannon, que acabou lesionando o joelho, que ele volte aí com uma grande apresentação, lembrando que desde 2013 o Anderson fez oito lutas na organização e venceu apenas uma, que foi contra o Derrick Brunson em 2017 na decisão do juiz. É isso então galera, Spider está de volta no dia 31 de outubro no UFC Fight Night, Halloween ainda sem local definido, contra o famoso Homem Ambulância Uriah Hall. Até o próximo vídeo, estamos juntos! Os!